Vem a Angelisa e Bianca. A minha Bianca tava muito tranquila, quer ficar. Ela tá me falando num canto bem assim, ó. Ah, essa roça aí tá de barbada. A outra tava preocupada. Me falou bem assim. Toma. Hã? Toma. Não pode subestimar nada. Só que eu me lembro também, o dia que a galera tava com fome. Eu era... Cigarra. Eu ia chamar a minha Bianca. Foi bem no início. Bianca, põe essa carne aí. Ela botava a mão na carne e falava assim. Ai, que nojo, ai, que nojo. Isso aqui tá morto. Ah, mas era o jeito dela, cara. Isso aqui tá morto. Não, o jeito dela, mas é engraçado. Eu ficaria com a Bianca mole. Amarradão. Pô, de cabeça pra baixo ainda. Não vou mentir, Magro. Se pá. De sentar e trocar ideia. Sim. Até mais que a... É. É. Muito meiga. Muito meiga. Primeira vez que eu via entrando, eu falei, nossa, é essa aí que eu tiro. Muito meiga. Aí, na primeira, quando ela soltou de namorada, eu... Ela falou que ficaria com três pessoas na casa. Eu queria descobrir quem era. O Japa sabia. Eu sabia quem era. Ela te falou? Sim, já falei pra vocês. Não falou, não. O Japa não quis falar pra gente. Eu já falei pra vocês quem era. Eu já disse pra vocês quem era. Não falou, não. Já falei, tá na mesa. Eu já falei isso aí, né? Não. Eu acho que já. Já, já falei. Era o Japa, o Daniel e o Victor. O Japa? É porque ela não gostava de ti no começo. Ai, não vai te fuder. Eu tô enjoada, não tô te comentando. Ela não te curtia no começo. Tanto que tu não curtia ela também. É. Foi que eu cheguei pra ela e falei. Mas eu tô bom ser sincero, eu não curti o Thiago também. Ela falou isso pra mim. Aí, depois... Que eu cheguei e conversei com ela. E falei pra ela porque eu votei nela. E depois ia conhecer ela melhor. Eu não votei mais nela. Nossa, ela era uma tchutchuca. E tanto que depois... Sabe quem é que passava creme nas minhas costas? Era ela. Eu não curti o Thiago também. Vou te falar a verdade. Até que ela não te curtia. Tipo, eu não... Cara, ela era uma tchutchuca. Nossa, filho. Ela é pra namorar. Não, não é nem isso. Não, tipo de mulher... É uma Barbie magra. Então acho que eu tô falando, pô. Ela é muito gata. Não, ela e a Nu eram f*** junto, né? Eram duas belezas diferentes e bonitas. Ali, filho. Era botar uma sunga, uns noques e isso e jogar no meio. Isso aí. Isso aí é nadando. Cara, quando eu vi ela entrando, eu também... Altona. Gente... Nossa, papai do meu tamanho. Já mandei logo assim baixinho. Na minha medida. Ô, Thiago. Ô, vai dizer. O que que era... Deixa eu... Deixa eu lembrar. Nossa, magra. Eu não posso falar isso pra você. Mas eu vi uma cena, moleque. No dia que caiu, que ela apagou o peito, eu falei... Eu... Tava todo mundo no quarto. Tava aí, o Dan, esse... Tava geral. Aí quando ela apagando o peito, eu olhando... Assim, eu falei... Cara, ninguém tá olhando. Tô me dando bem. Quando eu olhei em geral, olhando... Eu olhei pro lado geral assim, ó. Eu falei... Vocês são tudo... Ela era patricinha, mas sabe o que ela tinha? Ela era amiga.